Vou deixar a lareira acesa e sobre a mesa o jantar Vou levar a mamita tão boa que a própria patroa me faz Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal Quando digo que sempre fascina meu carnaval Amanhã vai se abrir em todo o céu carmesim A lareira acerteira que sempre certeza se faz Vou levar a bagagem mais cedo pra não te acordar Quando digo que sempre fascina meu carnaval Amanhã vai se abrir em todo o céu carmesim A lareira acerteira que sempre certeza se faz Vou levar a bagagem mais cedo pra não te acordar Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal Quando digo que sempre fascina meu carnaval Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal Quando digo que sempre fascina meu carnaval Quando digo que sempre fascina meu carnaval Ok, muito obrigado a todos, até amanhã Onde você quer ir, meu bem? Diga logo pra eu ir também Você quer pegar aquele trem? É naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porão Cunhata e Porão, Chirô Raimundo É pra Ponta É lá que eu vou pegar o barco E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E é na衣 da terra E a na衣 da terra E a na衣 da terra E a na' message E a na衣 da terra E a na mã Hoje você quer ir, meu bem Chega logo pra eu ir também Você vai pegar aquele trem É naquele trem que eu vou também É pra Ponta Florão Cunhata e Poranchiro, Rairu É pra Corandá É lá que eu vou pegar um barco E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais Pare Olhe e pense Já tem uns vinte anos Que um homem alertou sobre isso aqui Aceite Mas não deixe Mudar essa paisagem que outrora talvez fosse um litoral Eu só te peço Pra cuidar Cuidar do meu sul do Pantanal Só te peço Só te peço Pra cuidar Cuidar do meu sul do Pantanal Só te peço Pra cuidar Deixe ele encher Esvaziar 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 Deixe ele encher Pra navegar Deixe ele encher Fantanal Faça Aconteça Aconteça Alguma atitude bem correta Pra manter o meu quintal Eu Sempre insisto Lembrar das coisas boas que fizeram conservar o fluvial E eu Só te peço Pra cuidar Cuidar do meu sul do Pantanal Só te peço Pra cuidar Cuidar do meu sul do Pantanal Só te peço Pra cuidar Deixe ele encher Esvaziar Deixe ele encher Pra navegar Deixe ele encher Pantanal Venha E assista Da ponte O pôr do sol maravilhoso Sobre o rio Paraguai Venha Venha Se permita Na ponte O pôr do sol maravilhoso Hoje estou em Corumbá O pôr do sol maravilhoso 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 O pôr do sol maravilhoso